Você já se perguntou por que é que Mark Zuckerberg e outros bilionários, milionários, muitos famosos, estão construindo bunkers subterrâneos? Parece que sabem de algo e estão se preparando. O que é que eles sabem? Hoje vamos revelar algo aqui para vocês muito impressionante, na bagatela de 270 milhões de dólares, segundo algumas informações, que é o novo projeto de Mark Zuckerberg. E não é uma rede social, mas sim um bunker. Ele está esperando um apocalipse. O que é que ele sabe? E esse bunker dele, que é num rancho, não é nada comum, não. Ele inclui, lógico, o bunker subterrâneo e mais um monte de outras situações nesse rancho, tudo voltado para a sobrevivência. Será que Mark Zuckerberg está se preparando para algum evento que está chegando? Não é de hoje que eu falo sobre esse tema e que eu vejo muitos denunciantes que, por exemplo, trabalharam no governo americano, dizendo que existe um evento para alguns, daqui para frente, alguns anos, pode ser, alguma coisa assim, mas que a população não é avisada. O que será que é? Será que isso é realidade? Será que isso é verdade? Bom, vamos entender tudo aqui nesse vídeo. E eu quero que você faça o seguinte, deixa um comentário sobre esse tema. Eu sei que a maioria não comenta os vídeos, apenas assiste, mas eu gostaria da sua participação. Deixe a sua opinião. Antes da gente se aprofundar agora no tema, veja só um recado rápido que eu tenho para você. Nos últimos meses, eu tive a oportunidade de viajar vários países desse mundo, inclusive hoje estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal, até porque ele está desmonetizado, devido aos assuntos que eu trago para todos vocês, buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais, porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então fica até o final desse vídeo. Aqui que você viu, preste atenção aqui. Já tem muitas matérias que estão rolando pela internet, né? Mark Zuckerberg está se preparando para o Apocalipse. Empresário que constrói complexo ultra secreto. Gigante com um bunker de 100 milhões no Havaí. Só o bunker, tá? O complexo estão dizendo que chega a 270 milhões. Bom, o bilionário e fundador do Facebook, Zuckerberg, está se preparando para o Apocalipse. Ele está construindo um abrigo subterrâneo como parte de seu projeto secreto no Havaí. O Aire descreve sobre isso citando a documentação do projeto. Olha só. Tendo como pano de fundo os acontecimentos que estão na arena internacional, muitos bilionários proprietários de grandes empresas, de repente, pensaram em sua própria segurança e começaram a tomar decisões bastante estranhas que poderiam levar as pessoas comuns a certas conclusões. Pessoal, não apenas essa construção de bunkers, etc., mas de coisas subterrâneas, existem também muitos aí que estão buscando salvar os seus investimentos. Isso mesmo. Muitos estão fazendo mudanças de capital, trocando até por ouro, sabe? Prata, etc. Os especialistas políticos temem o desenvolvimento de grandes conflitos militares internacionais, afirmando sem rodeios que o mundo caminha para uma nova guerra fria. Eu acredito que já estamos, né? Que poderá transformar-se em uma fase quente a qualquer momento. E eu acredito que estamos para entrar nessa fase quente. Veja, o próximo vídeo que eu vou fazer aqui para vocês é muito importante. Eu vou falar sobre Kim Jong-un novamente e como ele pode ser usado como ponta de lança para uma guerra no mundo, uma guerra nuclear. Então, o próximo vídeo também está muito importante, tá? Então, se inscreve e ativa a notificação. Jornalistas da Wired acabaram de tomar conhecimento que o Mark Zuckerberg está construindo uma mansão gigante no Havaí. E, entre outras coisas, terá um sistema autônomo de bunker com área de 5 mil pés, permitindo sobreviver a quase qualquer desastre natural, guerra civil ou guerra nuclear. Bom, eu falei para vocês já aí da questão desse filme aqui, né? O filme Guerra Civil, que tem como produtor também aí o próprio Barack Obama, né? E Michelle Obama. Eles fizeram também o filme que eu falei com vocês agora há pouco aí nos últimos vídeos, que é aquele filme O Mundo Depois de Nós, né? E eu fiz toda uma análise para vocês e aqui você pode ver uma guerra civil nos Estados Unidos. E muitos apostam que, olha, isso pode chegar o ano que vem, até por causa das questões eleitorais. Gente, essas questões eleitorais nos Estados Unidos, a coisa pode ficar feia. Por quê? Os que estão no poder, e vocês sabem da forma que eles chegaram no poder, eles estão tentando de tudo para poder se manter. Mas eles fizeram um governo proposital de destruição da América e de boa parte do mundo. Então, eles sabem que, no pleito eleitoral, vão perder para Donald Trump, que hoje está vencendo, por exemplo, nos sete estados-chaves, lá que decidem as eleições americanas. Então, todo mundo sabe que o Trump vai ganhar naturalmente essa eleição. Mas, você sabe, estão já buscando fazer um monte de coisa, e eu não duvido que o mundo possa ser levado ao caos para tentarem evitar que Donald Trump volte à presidência americana. Certo? Bom, segundo a publicação, a construção de um complexo residencial chamado Colau Ranch custará às Hockbergs cerca de 270 milhões de dólares. Terá mais de 30 quartos e 30 banheiros, e uma rede de quase uma dúzia de casas nas árvores, conectadas por pontes de corda, para que os hóspedes possam se movimentar entre elas, enquanto permanecem entre as cordas na árvore. Parece luxuoso, mas isso não é tudo. Sabe o que me lembra isso? Alguns seriados também da própria Netflix, onde o mundo passou por um caos total, e, de repente, tem esses vilarejos criados aí, onde tem essas passagens aí. O complexo residencial é composto por duas mansões que serão interligadas por um túnel a um bunker subterrâneo. Além da escotilha de emergência, terá portas maciças preenchidas com concreto e abastecimento próprio de energia, alimentos e água. Nesse bunker, Hockberg e sua família serão capazes de sobreviver a um apocalipse completo e viver por muitas décadas sem negar nada a si mesmo. O abrigo já está parcialmente construído e será um dos projetos da construção personalizados mais caros da história moderna. A masmorra terá de tudo. Saídas de emergência, fontes próprias de alimento e, geralmente, tudo o que você precisa para uma vida confortável. Bom, desde 2014, Hockberg começou a adquirir terrenos na costa norte de Kauai para criar um complexo residencial privado. Segundo a publicação, a área total tem 60 milhões de metros quadrados. Aqui, além do bunker, está prevista a construção de duas casas com área total de 50 mil metros quadrados com 30 quartos e 30 banheiros. Então, para você ver, tem de tudo. Tem de tudo nesse lugar. E aí, nós vemos aqui o seguinte. Por que construir um bunker assim? Aliás, Hockberg não é o primeiro titã da tecnologia a construir uma casa pronta para o fim do mundo. Os bilionários têm suas peculiaridades, mas não é apenas Hockberg quem se prepara para o apocalipse entre os empresários do Vale do Silício. Os bilionários monitoram de perto a situação geopolítica do mundo e, portanto, podem estar cientes de certos eventos críticos que aguardam a comunidade mundial para um futuro próximo, enquanto o povo está sendo distraído, a grande massa, com tudo. Desde a própria política, distraídos e não estão enxergando para onde estão sendo conduzidos. Vários teatros, novos teatros da tesoura nascendo aí e muitos se mantêm aí distraídos. Gente, eu digo a vocês, o momento que nós vivemos hoje não vai ter nenhum salvador humano. Nunca teve, mas eu quero dizer assim, herói. Vamos falar assim, não vai ter um herói humano. O próprio Senhor é quem vai intervir, porque este mundo jaz no maligno. Existem pessoas que, na minha opinião, estão sendo assessoradas diretamente pelo, sabe, o chifrudão lá? Exatamente. E estão levando o mundo a este caos. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Nós temos que buscar o Senhor cada vez mais e nós temos que buscar estar preparado com mente e coração e com as coisas ao nosso redor para poder passar por esses eventos que estão chegando. Já muitos já aconteceram. Recentemente, outros estão para acontecer. Se em 2019 eu fizesse um vídeo avisando o que ia acontecer em 2021 e 2022, vocês acreditariam? Hoje nós estamos falando. Existem coisas grandes para chegar novamente. Estejam preparados principalmente mentalmente. Está certo? Bom, aqui já está rolando por toda a internet. Lá no X já tem a construção, o lugar lá, o que está sendo feito. Também tem um vídeo aqui com um esboço, mais ou menos, de coisas que vão ter dentro do bunker. Vai ter de tudo lá dentro. Então imagina, vai ter até carros lá. Imagina o que o cara não está fazendo. Um estoque total de tudo, de comida, de tudo. O cara tem dinheiro. O dinheiro do cara praticamente é infinito, vamos dizer assim. Então o cara constrói ali o que ele quer, da forma que ele quer, como quer e quando quer. Por isso que já está fazendo. E a pergunta que fica é o que é que eles sabem? Existem na história, muitos desses que têm criado esse tipo de acomodações. Por exemplo, tem o Vivos Europa One, que é localizado na Alemanha. O Vivos Europa One é um dos sites de bunker mais luxuosos da Vivos, uma empresa especializada em abrigos de luxo. Esse local oferece a cada família mais de 2.500 pés quadrados de espaço de vida. Então hoje, você consegue também, a gente sendo pobre, a gente consegue ter um bunker até aí, um local. Existem países que têm isso aí e vendem, essas empresas. Tem também lá no Kansas, tem na República Tcheca, lá em Dakota do Sul. Tem muitas aí, também bilionários, que fizeram por vários lugares. E também existe a Arca de Noé moderna. Renato, que Arca de Noé moderna é essa? Vocês não sabem? Ah, na Dinamarca, na Noruega, se não estou enganado, onde eles estocaram tudo o que é necessário para, tipo, refundar o mundo após um colapso geral. Então é isso, gente. Então, esse vídeo aqui eu quis trazer para vocês para que você entenda o que está acontecendo, o que está em jogo e que existem, sim, eventos pela frente aí que estão em uma agenda. O próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou deixar aí para vocês, né? Então, amanhã, vocês vão ver o que eu vou trazer e a minha ideia sobre um dos grandes eventos que eu acredito que está muito perto. Então, se inscreve no canal, ative as notificações. Amigos do Facebook, clica aí para seguir a página para você não perder o próximo vídeo, está certo? Agora, como prometido, o recado que eu tenho aqui para vocês. Veja só. E para você que ficou até o final do vídeo e quer saber como é que eu faço para ganhar dinheiro e quanto tenho tempo para viajar pelo mundo, realizando o meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem, então saiba que eu não sou o único. Muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet. Há algum tempo atrás, eu nem imaginava que isso era possível. Mas hoje, eu sou grato. Agora é só dedicar duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não tem nada a ver com apostas, com jogos ilícitos. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. Tudo que é preciso é de determinação de uma pessoa experiente para orientá-lo. Clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Tiago Gomes. E ele te guiará mostrando passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com o seu celular. E se quiser viajar pelo mundo sem preocupações, assim como eu. Bom, viu o recado, gente? Primeiro link na descrição. Aproveite, clica aí, tá bom? Não perca essa oportunidade que também é uma forma de você se preparar, tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.